A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL móveis que tenham alguma capacidade de tomada de decisão de forma autônoma então não só um conjuntinho de de comandos ali que ele faz de forma automática tá a robótica móvel ela ocupa como o professor mandonado falou ela ocupa um lugar especial por sempre ter esse caráter multidisciplinar é de pesquisa ela envolve pesquisa tanto na área de hardware quanto na área de software então não basta ter um excelente software para tornar uma máquina inteligente se eu não tiver também os componentes necessários para que essa máquina possa captar informações do meio ambiente então é uma é uma área de pesquisa multidisciplinar ela depende de hardware mas também depende do software e os dois têm que coexistir no mesmo na mesma máquina certo qual é a motivação pra gente estudar robótica né o que motiva né aos alunos os pesquisadores a trabalhar nessa área primeiramente a curiosidade do ser humano para descobrir como porque nós somos inteligentes como que a inteligência se realiza na gente hoje os pesquisadores da área de inteligência artificial desde muito antes tentam descobrir né como que a a vida o que tem por trás da vida com segredo porque que nós somos inteligentes então o ser humano ele procura desenvolver máquinas que possam a interagir com o meio ambiente e possam ajudá-lo no seu dia a dia é uma curiosidade até nossa né a gente quer hoje mais do que nunca a gente quer celulares inteligentes gente tem os smartphones né quanto galho que não quebra na vida da gente nós queremos casas inteligentes nós queremos ter carros inteligentes né então isso tudo motiva muito a gente a trabalhar nessa área a tentar realmente fazer essas coisas serem reais né e a gente tá caminhando pra isso outra coisa também que facilita a a a o desenvolvimento de pesquisa é o maior número de simuladores que possibilitam que a gente programe os as máquinas os robôs pra depois a gente passar pro robô real então você simula tudo num num software depois você passa pro pro robô fisicamente né e também outra coisa que nos nos motiva é que os sistemas de hardware hoje eles têm maior capacidade de processamento menor tamanho e o custo também diminuiu muito né então isso facilita que a gente use mais componentes e construa os nossos próprios robôs crie máquinas novas então olha desde 1943 a pesquisa na área de inteligência artificial nessa busca de entender como o nosso cérebro funciona como os neurônios estão interligados né como que inteligência ocorre era como que a gente aprende as coisas durante o nosso ciclo de vida desde 1943 gente com esse trabalho aqui tentando entender o sistema nervoso que saiu a ideia da gente criar o primeiro computador digital certo da ideia de que eles estudar e perceberam que o neurônio hora está ativo hora não está então isso foi mapeado por os sinais nos circuitos né que hora passa corrente elétrica hora hora não passa se passar o sinal é um se não passar o sinal é zero então essas ideias né já vem propiciar a construção do primeiro computador né eletrônico de propósito geral olha em 1943 a 1946 em 69 a gente já tem o primeiro robô que foi desenvolvido na universidade de Stanford primeiro robô programado para andar no ambiente e para fazer controle de marés para vocês terem uma ideia em 69 e ele já tinha um sistema de inteligência artificial rodando para controlar as ações dele então já era considerado um robô inteligente na época uma câmera acoplada nele veja que naquela época já a gente já tinha assim um robô aí que não mudou tanto né nos dias de hoje certo então a pesquisa em ar ela vem se desenvolvendo né a cada a cada década né e o objetivo é tornar a máquina capaz de realizar tarefas de modo semelhante aos seres humanos é isso que nós buscamos certo então a gente tem diversos tipos de robôs roubou cachorrinho da da sony roubou que imita inseto roubou que visitou marte né a coleção de robôs né se imagina gente controlar um robô é uma coisa imagina controlar milhares de robôs tem pesquisas que estão sendo devotadas para isso como controlar uma série de robôs por exemplo para atuarem como vigilantes de ambientes né a gente tem câmeras hoje em dia vigiando o ambiente né mas a câmera ela é fixa né se a gente tiver robôs que estão circulando e que sejam pequenininhos bem perceptíveis estão ali fazendo a tarefa deles mandando imagem para o sistema central e vai poder fazer a vigilância do ambiente ali de forma autônoma e podemos ter um guarda numa central só analisando as imagens que os robôzinhos estão o tempo todo mandando né então uma pesquisa é uma área de pesquisa ativa coordenação de múltiplos robôs e a gente tem também os os humanoides né que chama muita atenção da gente pela semelhança com o ser humano né e a gente tem também aí o robô da nasa né foi o último a ser enviado em 2011 levou seis meses pra pra chegar em marte e esse robô aqui ele pesa praticamente praticamente uma tonelada certo e é um mega de um robô mas ele é considerado inteligente por que por que desde que ele chegou lá em marte ele está mandando informações não só imagens como ele também está coletando amostras do solo e ele tem já uma capacidade de já analisar aquela amostra do sol onde ele está passando e já vai mandando as informações para a base aqui na terra certo e aí a gente tem esse robôzinho gente que é o mais vendido comercialmente que é um robôzinho aspirador de pó rumba esse rumba ele faz maior sucesso nos estados unidos japão e ele você coloca ele no ambiente ele sozinho ele vai limpando e já vai quando ele chega no final ali do daquele setor que ele limpou ele já anda um pouquinho e volta limpa o outro setor ele vai depois de um certo tempo ele e desvia de obstáculos e faz a limpeza total da do ambiente onde ele está esse robô aqui também muito famoso realmente atua em hospitais tem um sistema de navegação o software né é um sistema que torna o capaz de navegar dentro de hospitais fazendo entregas de de medicamento tá nos nos quartos nos locais designados e aí a gente tem esses robôzinhos menores usados para pesquisa né aí a gente tem o que pera que é vendido também ambientes acadêmicos e o pionir que é um robô muito utilizado porque ele ele tem vários sensores que eu vou estar falando daqui pra frente a gente a gente também tem nosso laboratório e temos usado para desenvolvimento de pesquisas a gente tem robôs que atuam na água exatamente né robôs submarinos certo e ele captura informação lá de oceanos e manda imagens para análise aqui eu sou júnior que foi enviado para exploração dos primeiros a ser enviados para exploração de mar de 97 próximo e tem vários outros esse daqui é um robô utilizado para fazer operação de laparoscopia retirada de tumores ele é chamado de robô da vince usado na área médica na verdade ele tem uma forma assim humana né mas ele é cheio de garrinhas que permite fazer o corte do tecido né e já foi comprovado que o corte que ele faz cicatriza muito mais rápido que um corte feito por um médico e um dos resultados de maior sucesso gente é o carro inteligente esse é um projeto que foi bancado pela google veja google investe robótica e já faz tempo né e e e e ela bancou um projeto aí de carro autônomo esse carro autônomo andou em ambiente urbano nos estados unidos e enfrentando o trânsito de forma totalmente autônoma então é o caso de maior sucesso que nós temos né e com orgulho que eu falo que o autor desse projeto foi o meu supervisor na época que eu fiz pós doc nos estados unidos que é o sebastião trum né tive o prazer de trabalhar com ele um dos maiores gênios na área de de robótica móvel e vejam só para vocês terem uma ideia da previsão tecnológica para os próximos anos aqui é um dos especialistas em tecnologias do futuro veja o que que ele disse no jornal publicado em nova york new york times ele diz o seguinte ó na década de 80 foi o computador pessoal saiu da garagem mudou o mundo na década de 90 foi a web surgimento da web certo da internet o próximo grande dispositivo a passear em nossas vidas será o robô robôs em breve aparecerão em todas as áreas do nosso dia a dia ainda de nossas vidas e vai assumir as coisas que fazemos agora como as tarefas como as tarefas diárias disse salvo dirigir é um bom exemplo tá sebastião trum que é um colega do do desse especialista né que foi o meu orientador de pós doc em stanford prevê que em 2015 a gente vai ter o comboios né aqueles carros pesadões sendo conduzidos por robôs e que serão comuns nas vias públicas até 2030 então vamos ver né tem tudo pra pra acontecer isso então antigamente gente a gente tinha os robôs manipuladores né gente tem ainda eles são parte importante das indústrias automobilísticas né os carros hoje são montados por manipuladores né são muito importantes só que eles não são considerados robôs inteligentes por quê porque eles estão programados para pegar uma peça encaixar no lugar determinado se essa peça não tiver no lugar onde ele está ele não vai ter inteligência de procurar ali por perto nada ele tá programado tira daqui põe ali tira dali põe lá aperta esse parafuso aqui tudo tem que estar no seu devido lugar né agora na robótica móvel a gente espera mais do que isso né esses robôs móveis a gente espera né que eles se movimentem autonomamente um ambiente e de acordo com funções específicas né a gente sempre tem uma tarefa para um robô fazer a gente projeta um robô móvel para execução de alguma tarefa específica então o que a gente espera dos sistemas inteligentes tá segundo uma uma definição de um pesquisador famoso o russell ele disse que um sistema inteligente quando ele atua com o humano então tem que atuar de uma forma parecida com o humano com o humano mesmo tá eles têm que pensar como humanos então eles têm que saber tomar decisões e eles têm que pensar racionalmente não pode pensar qualquer coisa tem que saber o que está fazendo né pensar com razão com raciocínio então racionalidade implica na capacidade de ocupar de alcançar o sucesso esperado quer dizer se um robô for projetado para fazer inspeção de tubos de tubos de tutos de petróleo por exemplo ele tem que ser capaz de realizar realizar essa tarefa e a gente tem que confiar plenamente que ele vai fazer essa tarefa ele vai fazer inspeção do duto para ver se alguma trinca se tiver ele tem que avisar de algum modo né que tem um problema ali ele foi criado para isso né então a gente espera que os robôs inteligentes inteligentes façam a tarefa esperada e de acordo né não pode falhar e aqui a gente tem a nossa definição de robôs móveis inteligentes o que é um robô móvel inteligente para nós ele é um agente artificial ativo quer dizer ativo vivo tem que atuar com capacidade de locomoção por isso que é móvel tá e tem que estar imerso no mundo físico real e lógico pode causar dano nenhum então para ser inteligente ele tem que apresentar esses esquisitos aí certo então a pesquisa nessa área busca isso próximo e para que servem né existem várias aplicações né gente vou passar assim rapidinho como eu falei monitoração de ambientes pilotagem automática né que a gente tem os carros robôs exploração tanto subaquática quanto planetária quanto ambientes perigosos para detecção de bombas né não sei se vocês ouviram falar na época da copa o brasil importou robôs para fazer a inspeção de bombas em brasília eles estavam usando estava com com a polícia lá federal tinha adquirido robôs para fazer a inspeção de bombas em multidões né exatamente no período da copa busca e resgate né busca de vítimas resgate realização autônoma de tarefas agrícolas a robótica está muito presente na agricultura certo inspeção de tubulações como eu falei limpeza de grandes áreas a gente tem roubou né para limpar grandes áreas funções de guia de museu por exemplo robôs tipos de insetos né robôs aí que eu falei que são autônomos não tripulados né os antes esse robô gente atuou como que é museu tanto no em washington disse no museu smithsonia quanto no deus na universidade na alemanha tá esse a função de roubou era receber os turistas e através de uma tela de toque o turista falava olha eu quero visitar a tal sala do museu e ele conduzia o turista até aquela sala direitinho né que ele conhecia o mapa do museu e tudo isso de forma autônoma interagindo com crianças com visitantes dos museus o nome dele é minerva e eu tive a oportunidade de trabalhar com deles durante meu postdoc uma versão dele no postdoc e e nós temos os robôs também gente considerados sociais ou sociáveis tem gente fala robôs sociais tem gente fala robôs sociáveis o que que a gente espera dos robôs sociáveis a gente espera que eles interajam não só com a gente mas com outros robôs também ou seja interagem com robôs em sociedade na na realização de determinadas tarefas então no futuro nós vamos ter vários nas nossas casas e eles vão estar interagindo entre si para realizar uma tarefa é gente vai chegar um monte de sacola já vem um pega aqui outro venha não é isso que a gente quer certo o outro já viu que a gente tá chegando o outro já vai lá pega o que a gente quer uma água gelada na geladeira já vem trazer o outro já vem servir cafezinho nós vamos chegar lá certo então a gente tem vários robôs olha que tentam expressar comportamentos emocionais como tristeza alegria e de tal forma se aproximar do ser humano né para entender o que que o ser humano tá sentindo e poder interagir de uma forma correspondente não de uma forma fria com o ser humano a gente quer aquele amiguinho ali do lado autônomo mas que seja amigo da gente né então olha esse robô ele reconhece comandos de voz expressões faciais direção do som detecta faces humanas detecta movimentos então só vocês terem uma ideia como que tá pesquisa né já tem essa preocupação de termos robôs mesmo parecidos com a gente robôs que tem aquela sensibilidade até de saber o que nós estamos sentindo né para ser os nossos amigos mesmo a gente também tem faces gráficas gente que a gente usa e que a gente consegue movimentar essas partes da face para estudar né como que eu represento uma emoção trabalhando com aquela face né então a gente chama isso aqui de avatares a gente utiliza também esses avatares até para projetar robôs assim que tem uma aparência mais sociável mais próximo do que a gente espera para depois a gente construir um robô fisicamente com aquela aparência a gente tem robôs do tipo nao que joga futebol então é uma área de pesquisa ativa também como que esses robôs vão vão em grupo né vão se interagir vão interagir entre si para chegar lá fazer o gol e desviar dos colados dos adversários então como que você faz isso aí chegar num ponto realmente de vencer um time de ser humanos é o maior desafio na área de futebol de robôs é esse é ter um time né é o desafio que foi proposto pela robocamp né que a gente pretende até 2050 ter um time capaz de vencer um time de humanos vão ver né é um desafio e tanto por isso tem muita gente trabalhando para isso também então gente para que um robô interaja do modo que a gente espera né ele deve ter capacidade de analisar de capturar informações do meio ambiente certo e ele tem que ter capacidade de analisar raciocinar em cima dessa percepção e devolver para o meio ambiente uma ação coerente com aquilo com aquela informação que ele recebeu e quais são os sensores que existem né para fazer captura de informações do meio ambiente o mundo real ele tem muito ruído né ele tem muito imprevisto também então o robô tem que saber lidar com os imprevistos às vezes ele está programado por uma coisa e se não acontecer tudo aquilo que está programado né como que ele vai ele tem que ser capaz de de ter raciocínio e sair daquela daquele problema então como programar esses robôs né que tipos de sensores pode-se usar eu vou dar uma passada rápida sobre os principais sensores existentes os principais atuadores tá bem rapidinho os sensores a gente tem sensores ativos são aqueles que consome energia de forma propositada de modo a captar a informação de interesse e a gente tem sensores passivos que não utilizam energia nenhuma para captura da informação tá então vamos passar por eles aqui a gente tem o primeiro sensor ativo aqui são os sonares então a gente pode ver aqui ó que esse robôzinho ele tem 5 sonares frontais e tem mais dois laterais e tem 7 sonares o sonar ele funciona assim ele emite um pulso em frequência de som o som bate no obstáculo e retorna então ele faz uma estimativa do tempo que que foi o som e rebateu né considerando a distância ele pode ele consegue estimar a distância que ele está no obstáculo a gente tem também sensores a laser né aqui muito muito utilizado porque ele consegue detectar não só o o sinal que o sonar é um sinal né cada um deles você tem 7 você está capturando 7 sinais o laser ele emite um feixe de luz né então esse feixe você consegue capturar 360 sinais para serem analisados você tem muito mais informação se você está próximo ou não do obstáculo temos sensores também de odometria que conta os giros da roda né então quantos giros ele ele virou ali então dá para estimar quanto robô andou em determinada direção só que esses daqui eles não requerem energia certo então eles são considerados passivos sensores de choque tá são dois anéis do fio condutor de raios ligeiramente diferentes no perímetro do robô quando ele toca né o objeto ele fecha o circuito né e e dá um sinal que dá um choque certo a gente tem como sensor passivo também as câmeras câmera todo mundo tem conhecimento né que a gente tem uma câmera acoplada nesse robô câmera digital normal comum temos os sensores gps também são passivos né recebe sinais de estatélico também todo mundo sabe que é um sensor gps também pode ser acoplado a robôs principalmente os carros né tem sensores gps robôs que atuam na agricultura tem normalmente tem um sensor gps e aqui a gente tem um robôzinho com vários tipos né temos odometria aqui na roda temos sensorzinho de choque que a garra na garrinha câmera e os gps anteninha aqui e de atuadores gente de atuadores são aqueles itens né que promove alguma atuação do robô no ambiente certo então a gente tem os mais comuns aqui a gente tem para manipulação de objetos a gente tem garras braços articulados mas isso aqui é muito utilizado na robótica industrial nós não vamos comentar sobre isso como a gente está falando de robótica móvel então vou falar daqueles que promove algum tipo de locomoção por parte dos robôs então a gente tem o que rodas né rodas normalmente os robôs tem duas rodas e uma rodinha para fazer um balanço mas ela não tem efeito só para para fazer o balanço do robô as duas rodas tem eixo comum certo e tem motores independentes um em cada roda então a gente pode mandar comandos para uma para roda direita para a roda esquerda ou para ambas simultaneamente a gente tem também para locomoção hastes articuladas então essas hastes por exemplo esse robô que imita um inseto aqui né nesse caso imita uma aranha então essas hastes permite vários graus de liberdade essa aranha aqui oito patas né quatro de um lado quatro de outro então você tem aqui dois motorezinhos né um para segunda articulação e um para primeira aqui certo então dois graus de liberdade duas dois motores por haste a gente também tem as lagartas que ela é muito utilizada em em tratores né elas têm assim fricção de rodas com esteiras e são úteis para terrenos assim tortuosos né pra andar em lugares assim que não tem superfície lisa e aí no robôzinho muito utilizado na área educacional do tipo lego você já conhece a meninada com certeza os pais também né esses daqui são chamados lego mine store que tipo de sensores eles têm é vou passar rapidinho também então desde criança o aluno já pode já a utilizar um robôzinho desse conhecer o funcionamento de cada sensorzinho tá então ele tem sensor de obstáculo certo aqui né esse vermelhinho pode passar ele é muito utilizado em competições brasileiras de robótica para os desafios olimpíada brasileira de robótica então ele tem sonar sensores de cor giroscópio três servos motores sensores de toque esse robôzinho você compra o kit ele vem com todos os sensores então o sensor de cor tem essa aparência só você acoplar no robôzinho certo e ele tem sensor de distância de distância de obstáculos que é esse que a gente tem aqui na frente certo sensor de colisão então ele também detecta se ele está próximo ou não se ele colidiu com obstáculo ele tem o giroscópio pelo giroscópio dá pra gente trabalhar com ângulo medir que ângulo que ele realmente virou se é aquele que a gente está querendo ou não então dá pra gente controlar bem a parte de de angulação que a gente quer que ele execute ela deslocamento angular e a gente tem no robôzinho nao vários sensores certo o robô nao que é esse que tá aqui né ele vem com duas câmeras certo ele vem com sensores de de toque ele tem três aqui na cabecinha tá ele vem com um pampers né que é o que eu tô falando sensores de toque no braço na perna certo são quatro de toques três táteis na cabeça tem um sonarzinho no peito pra medir a distância que ele tá do ser humano né e nem atuadores também que tipo de atuadores né atuadores responsáveis por ação né ele tem os leds ele acende as duas luzinhas nos olhos dependendo da programação ele tem ele emite som ele fala né ele capta som e ele tem motores em várias articulações dele certo então ele tem 27 graus de liberdade então por ele ter vários motores aí controlando essas várias articulações ele consegue ter movimentos até maior mais do que o ser humano certo ele consegue virar totalmente o punho e algumas partes aqui que nós não conseguimos virar totalmente do braço e da perna e a gente também costuma acoplar o kinect da microsoft pra que ele consiga fazer imitação de movimentos do ser humano então a gente tem um trabalho né vou estar mostrando pra vocês que a gente fica fazendo vários gestos na frente do robô subindo, descendo, erguendo a perna e graças ao kinect que captura o movimento por uma programação a gente passa esses movimentos pro robô o robô consegue imitar todos os movimentos que a gente tá fazendo então a gente pode acoplar o kinect então como eu falei né gente, o hardware é tão importante quanto o próximo, o software certo? próximo e eles tem que se comunicar entre si em tempo real claro, a gente quer que essas máquinas interajam com a gente de forma natural eu não quero fazer um gesto pro robô por exemplo, pare ele tá numa situação de perigo eu quero que ele pare eu quero fazer esse gesto pra ele eu quero que ele pare imediatamente eu não quero que ele pare depois de um tempo que a coisa já aconteceu certo? então tudo isso tem que ser sincronizado de tal forma que o tempo de resposta seja o esperado a forma natural né e aí então a gente vai falar um pouco de como programar esses robôs certo? como que eu posso programar um robôzinho desse tipo ó qualquer criança que pegar consegue programar é fácil? é fácil não tem segredo normalmente a programação inicial pra quem tá começando é não só criança, a gente também né qualquer pessoa, qualquer adulto que queira aprender ele pode começar com essa programação aqui de blocos certo? aqui é o início do programa aqui, não sei se vocês conseguem ver mas a gente tá dando movimentos pras rodinhas aqui dá pra ver que aqui são duas rodinhas as duas rodinhas do robô certo? e aí aqui a gente tá dando um comando pra ele ó essa setinha vai em frente vai em frente numa velocidade mais ou menos de 20 certo? aqui eu tô falando faça esse comando só uma vez tá ok? e aqui é o tempo que a gente dá antes dele passar pro próximo comando então você agrega esse comandinho aqui que dá um tempo aí o próximo comando aqui é vire a direita 45 graus e ande numa velocidade de 10 certo? faça isso uma única vez dá um tempo repita esse veja que aqui gente ó tem uma setinha aqui e volta sinalzinho de loop então ele vai entrar num loop ou seja ele vai repetir isso de novo eu coloco isso quantas vezes? três vezes um bacinho compilo isso coloco no meu robôzinho coloco no meu robôzinho deixa eu ver o problema aqui ó deixa eu ver o problema aqui ó coloco aqui ó vai pra frente um tempo vira a direita 45 graus vai pra frente um tempinho que eu coloquei vira a direita 45 graus três meses de crucificado aqui já é o seu caminho né se a a distância que ele tá tendo como está é é é maior do 90 milímetros é maior de centímetros ele vai em frente se não ele vai virar 90 vai virar 90 e ele vai ficar nesse loop aqui ó indefinidamente até que eu pego esse loop é uma coisa bem aceitável como programar os robôs do futebol que estão ali certo? no caso dos robôs de futebol a gente usa programação em C, usando uma linguagem que é considerada uma linguagem de alto nível, né? Programação em C. E para facilitar a nossa programação, a gente desenvolveu também um simulador 3D, onde a gente pode ver o efeito da nossa programação nos robozinhos aqui, no ambiente 3D, para depois a gente passar para os robôs reais, certo? E aqui vocês podem ver o hardware do nosso robô, né? Todo robô tem que ter uma placa eletrônica, tem que ter os motorzinhos, olha, aqui no nosso caso, o nosso robôzinho tem duas rodinhas, uma de cada lado, então a gente tem um motorzinho para cada roda, para controlar as rodinhas, certo? Então isso constitui a parte mecânica do nosso robôzinho, e a gente tem as laterais, a carcaça que a gente fala do robô, né? Para ele ficar bonitinho, a gente bota tudo numa caixinha, fecha, e ele tem um chipzinho aqui que vai estar rodando uma programação ali dentro, certo? Uma programação de baixo nível, mas a gente tem também a programação de alto nível, que fica analisando as imagens recebidas pela câmera que está em cima do campo, depois da palestra vocês podem dar uma olhada, é um sistema integrado, que tem visão, tem estratégia, e tem a comunicação do software com os robôs, tudo isso em tempo real. Parece brincadeira, mas não é, tem muita pesquisa ativa, por quê? Porque é um sistema totalmente dinâmico. A bola se move, os robôzinhos se movem, os adversários se movem o tempo todo. Então tem que ser, você tem que cuidar de tudo isso de uma forma integrada, e você não pode demorar muito para responder a um estado do ambiente, porque se você demorar muito, a bola já não está mais naquele lugar, os robôs já não estão posicionados mais naquele lugar, né? Então, é um ambiente de muita pesquisa. Aqui está o nosso grupo, né? Clica, que foi campeão na CBR 2012, a gente tem uns meninos aí participantes desse grupo de pesquisa, é o grupo Artog, é um grupo assim que envolve mais ou menos uns 30 estudantes, né? Desenvolvendo pesquisa na área de futebol de robôs. Aqui é o grupo que ganhou o segundo lugar na competição nacional de robótica o ano passado. E fica aí o convite para vocês, né? Ingressarem na USP e fazer parte desse grupo aí. Vai ser o maior prazer, tá gente? E divulgar aí as nossas pesquisas aí. E a programação do robô não? Como que ela é feita? Todo mundo tem curiosidade. Pode ser programada por blocos também? Pode. Pode ser programada usando a linguagem C? Pode. Vou dar uma ideia da programação por blocos. O Adam é nosso aluno, aluno que terminou o mestrado, em cima de um trabalho aí, desenvolvendo um trabalho com o robô não. E ele vai estar aí mostrando a sequência de comandos que ele programou para o robô não. Então, veja, o now, gente, ele tem um ambiente de simulação, certo? Porque ele já vem com vários comandos já disponíveis lá. Então, veja, olha. Se a gente clicar aqui, não dá para vocês verem, está pequenininho. Mas esse bloquinho aqui significa move to, mova para, né? Então, quer dizer, você vai pedir para ele se mover no ambiente e você vai falar quanto que você quer de distância que ele se mova. E se você quer que ele se mova numa direção em particular. Então, se você clicar nessa caixa, nessa abinha aqui, ó, no cantinho, tem uma chavinha. Se você clicar ali, você especifica quanto que você quer que o robô ande. E aí você liga aqui com o ponto inicial, ó. Liga o bloquinho com o ponto inicial e liga com o robô não. Quer dizer, você fazendo essa ligação, o programa começa ali e vai direcionar esse comando para o robô não fazer. Aí, veja, além de andar com o robô, eu quero que ele execute esse comando aqui que é falar hello. Então, eu pego, agrego, clico aqui, ele já cria outra caixinha hello. E aí, então, eu vou ligar, eu vou falar, olha, depois de fazer isso, você fala hello e passa esse comando para o não. Então, eu montei uma forma bem simplesinha, usando dois comandos que o robô já sabe fazer, eu juntei para criar o meu próprio comando, certo? O meu próprio programinha. Então, agora o Adam vai colocar em ação. Aqui está meio escorregadio, né? Mas ele está andando, certo? Seguindo o primeiro comandinho. Cumprimentou todo mundo. Então, aí sobre a programação do robô não. Agora, pode ir para frente. Aí, gente, nós também desenvolvemos um outro mestrado lá no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação, que foi realizado por um outro aluno de mestrado, sob minha orientação, para fazer com que o robô imitasse movimentos, certo? E executasse alguns movimentos, algumas ações, reconhecendo uns tipos de gestos, do tipo pare, ou ande à direita, ou ande à esquerda. Então, isso foi um trabalho de mestrado, e eu vou estar usando aqui um vídeo do YouTube para mostrar para vocês o robô imitando a sequência de movimentos do braço e também a sequência de movimentos da perna. Então, esse é outro aluno de mestrado, o Fernando Zuhair. E aqui o trabalho de mestrado dele. Levou um ano para fazer isso, né? com a programação em C, né? Na linguagem C. Então, repare com que precisão que o robô não imita a sequência de gestos que ele está fazendo. Olha só os detalhes, ó. É, movimento assim de frente. E aí, no caso, está acoplado um sensor Kinect. Então, já deu uma ideia, né, gente? Não quero prolongar muito. E agora vamos mostrar um outro, que é a imitação de pernas, que exige muito mais equilíbrio do nau, porque ele vai ter que imitar, né, o que o aluno está fazendo. Eu vou só mostrar um pouquinho também, depois, se vocês quiserem ver mais detalhes. Está no YouTube o vídeo, tá? Você vê que até para o aluno é difícil, né? Que ele tem que apoiar na mesa. E o nauzinho está firme aí, né? Olha, flexão para trás, para o lado. E aí, onde que a gente quer? A gente quer só aquele limite? Não, a gente quer usar esse robô para auxiliar em sessões de fisioterapia. Então, o fisioterapeuta passa o movimento, né? A gente ensina o nau a fazer aquele movimento, depois ele pode ficar treinando com o paciente quantas vezes ele quiser. Porque, às vezes, o fisioterapeuta fica cansado de estar atendendo tantos pacientes naquele... num determinado dia, né? O robô pode ficar repetindo inúmeras vezes aí. E com o barateamento da tecnologia, a gente pode ter esses robôs na nossa casa no futuro e ficar exercitando. Então, gente, só para encerrar, eu vou mostrar as pesquisas que a gente tem feito junto ao Centro do Irrobótica. Tá? Eu vou pular. E aí eu mostro o sistema do ADA depois do final da palestra. Para quem quiser ver. É um sistema de reconhecimento de figuras geométricas muito interessante, que o nau, ele interage com as crianças, depois, se vocês quiserem ver, e ele fala para a criança, ai, pegue uma figura geométrica de três lados. Ou pegue uma figura geométrica de quatro lados. Aí, a criança apresenta para ele, mostra para ele a figurinha, depois, se vocês quiserem vir aqui, por causa do tempo, tá? Eu vou pular essa parte. E aí, se mostra, né? Corretamente. Se você não mostrar corretamente, ele vai baixear, né? Aí ele fala, ah, você acertou, você pegou um triângulo, né? Então, é para trabalhar com o ensino de figuras geométricas com crianças, tá? Ah, e aqui a gente tem um esboço, e o sistema que nós desenvolvemos, gente, ele é tão poderoso, que ele permite que o nau encontre todas as figuras geométricas que existem numa figura desse tipo. Que, às vezes, a criança, dependendo do nível que ela se encontra, ela não consegue encontrar todas. Porque aqui a gente tem figuras que são sobrepostas a outras. Então, se você olha aqui, você vê um triângulo, um triângulo, um triângulo, um triângulo. Mas aqui também tem um retângulo envolvendo esses triângulos. Então, ele tem capacidade de encontrar todas as figuras sobrepostas que estão aí nessa figura. Então, a gente fez um joguinho com a criança, né? Para o trabalho do Adam. E que ficou muito interessante, porque tem criança que, quando está interagindo, ela não se conforma do nau encontrar mais figuras do que ela. E ela, no primeiro momento, às vezes, não acerta. Aí o nau fala, não, tem mais figuras. Aí, ele insiste, né? Com a criança, e ela fica tentando até encontrar todas. E, com isso, ela vai ampliando o conhecimento dela. E, para encerrar, eu queria falar, né? Que no centro de robótica, nós temos pesquisas com emoções, pesquisas com múltiplos robôs, pesquisas de controle e interação com robôs heterogêneos, mão artificial. A gente tem um carro robô desenvolvido aqui no campus da USP, dentro de um projeto INCT, que foi coordenado por o professor Maldonado, que está aqui presente. A gente também tem desenvolvimento de veículos não tripulados aéreos, certo? E que sobrevoou já no espaço aéreo dos Estados Unidos. E a gente também está em desenvolvimento controle de quadricópteros. Estamos construindo nossos próprios quadricópteros e também os sistemas de controle deles. O centro de robótica coordenado pelo professor Marco Henrique Terra e constituído por outros pesquisadores. A gente está desenvolvendo um sistema de detecção de emoções, usando um avatar. Então, e a detecção aqui em cima das cinco emoções básicas. Medo, tristeza, alegria, surpresa, isso mesmo. E aqui a gente tem, olha, uma imitação de expressões faciais, né, por parte do avatar. Então, aqui, por exemplo, ele está com uma aparência do quê? De triste, né, melancólico. Então, a gente trabalha com o avatar no sentido de mexer com as partes da face para que ela consiga expressar o que o ser humano está apresentando naquele momento. A gente tem robótica para a reabilitação, a gente tem um trabalho interessante na mecânica, onde eles estão desenvolvendo aqui um mecanismo que é acoplado na perna, né, para fazer fisioterapia na perna do paciente. E o paciente vai fazendo, jogando um joguinho de bola, né, e aí ele vai exercitando a perna dele e tentando controlar a bolinha de ping-pong lá na telinha do jogo, tá? A gente também tem desenvolvimento de exoesqueleto também para possibilitar que a pessoa com algum tipo de deficiência nas pernas possa caminhar. Então, aqui a gente vê um trabalho, resultado, um trabalho de doutorado num pesquisador do centro de robótica, né, possibilitando que a pessoa com uma deficiência consiga dar um passo com aquele mecanismo acoplado, né, chamado exoesqueleto. E, finalmente, queria falar do carro robô, que é um projeto de sucesso lá no ICMC, certo? E, é um projeto financiado pelo CNPq, FAPESP e NCT, né, projeto Carina, que eles estão tornando esse carro autônomo e inteligente, né? Ele já andou aí trechos aqui na cidade de São Carlos de forma totalmente autônoma. E aqui também uma versão elétrica do Carina, né, que foi desenvolvida para atuar em ambientes agrícolas, ok? Aí, um pouco da automação interna, né, já direcionando para os atuadores, para as rodas do carro, né? Então, foi feita toda uma modificação aí no carro. E gostaria também de anunciar o livro de robótica móvel que nós lançamos o ano passado, né, com vários pesquisadores também do centro de robótica e já está à venda nas livrarias e pode ser utilizada para o ensino de robótica, ok? E, para finalizar, quero anunciar, né, que nós estamos organizando a regional da Olimpíada Brasileira de Robótica em São Carlos. Ela vai ser realizada nos dias 13 e 14 de junho. Por favor, divulguem nas escolas, né? Qualquer grupo de alunos pode participar, não paga nada. As inscrições são feitas online nesse endereço www.br de Olimpíada Brasileira de Robótica .org.br e nós vamos estar fazendo reuniões preparatórias aos sábados para as equipes que se interessarem em preparar os seus próprios robôs, né, do tipo Lego para enfrentar os desafios da competição. Certo? Tem várias categorias nessa competição, nessa Olimpíada Brasileira de Robótica. Aqui, algumas fotos do ano passado que a gente já organizou. o evento vai ser realizado no ginásio de esportes da USP de São Carlos e aqui, né, você vê que tem crianças de todas as idades participando. Pode ser criancinhas de 5, 6 anos até alunos do colegial. Ok? Então, fica aí o convite, tá? E aí, eu agradeço a todos e agradeço a presença de todos, ok? E aos nossos alunos também, que sem eles a gente não poderia realizar tantos trabalhos assim. Agradecendo a plateia. Bom? Essas palestras estão sendo filmadas, né, e vão ser disponibilizados os vídeos nos principais sites da Prefeitura, do Instituto, do IA. Então, depois vocês podem ver, divulgar, se alguém quiser assistir, né? Ou então, material também a gente vai organizar no site, está tendo um portal desse ciclo de palestras, né? Foi criado lá no IA, e isso vai ser divulgado também de forma que todo o material vai estar disponível, né? Eu gostaria de mais uma vez agradecer aí a toda a equipe, né, que participa para que isso dê certo, né? Paulo, Etra, Thais, a equipe de filmagem, né, os palestrantes, o pessoal de apoio, todo mundo ali passando, eu prestarei, acho que é uma equipe realmente, e obrigado mais uma vez, né, pela presença. Bom, então, nós, em nome do museu, o pessoal do Napsol, do ICMC, agradecemos a presença de todos, e agora vamos ficar com as demonstrações, então. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.